Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aulinha de Física. Hoje o assunto é resistência do ar. Bem, o que é essa resistência do ar? Qual é a força que o ar faz sobre a gente quando estamos em uma queda livre? Ou livre? Será que é livre mesmo? E um carro? Por que os carros em formatos diferentes, mesmo tendo velocidades iguais, caminham diferentemente? Qual é o efeito do ar sobre eles? Na aula de hoje discutiremos um pouco sobre esta força. Ficou curioso? Vem comigo então para esta aula. Antes da gente aprofundar legal nossos assuntos, temos que ter uma noção geral. E essa noção passa pelo conhecimento da força de resistência de um fluido. Sempre que um corpo está no fluido, e neste se move, o fluido exerce uma resistência. Vocês já correram, vocês já nadaram, acredito eu, não é? E viram que é diferente a gente se movimentar no ar ou na água. Porque o fluido exerce uma resistência diferente até pela composição molecular. Agora, como é que esta força atua? Importante saber. Esta força, ela é sempre contrária ao movimento deste corpo. Portanto, a força é contrária à velocidade. Então, na nossa expressão, costumamos na física a colocar um sinal de negativo, para indicar que é uma força de resistência. Assim, quando a gente aplica lá as equações de atrito, a gente não coloca um menos na expressão, mas quando a gente põe a força de atrito em nossos cálculos, a gente já coloca o negativo nela. Então, aqui eu estou indicando, assim como força elástica. Se vocês lembrarem das nossas aulas lá de força elástica, lá eu coloquei menos Kx. O menos é só para nos mostrar esta relação de resistência. Aqui nós temos uma constante K, a qual eu vou dar mais detalhes para frente. A velocidade que o corpo tem. E este n é uma constante que vai mostrar que tipo de relação eu tenho entre a força e a velocidade. No caso de um paraquedista, conforme ele vai descendo, a sua velocidade vai aumentando, assim como a força. Agora, com qual fator? Então, este n é um fator, é um número. Um, dois, três, e assim por diante, que vai representar esta relação. Compreendido? Baseado nisso, então nós vamos nos focar um pouco sobre a resistência do ar. Vamos lá? Está rigorizada a resistência do ar, hein? Na resistência do ar, a força também é chamada de força de arrasto. Esta força é aquela que nós estávamos vendo de resistência do fluido, portanto, contrário ao sentido do movimento do corpo. Porém, ela é associada simplesmente ao ar. Então, sempre que eu tenho o ar influenciando no movimento, esta força de resistência do ar é o nosso arrasto. Bem, então aqui eu fiz uma ilustração para vocês, de um jogador arremessando uma bola. A bola, então, ela entra em movimento e caminha. Agora, o que faz esta bola reduzir a velocidade? Aí é a resistência do ar, porque não tem nada mais que acelere. Mas no primeiro momento, quando ela é jogada, quando ela sai com uma certa força, cria-se uma resistência do ar proporcional ao quadrado de sua velocidade. Esta força aqui, neste momento, contrária ao sentido de movimento do corpo. Ok? Bem, importante salientar. A gente ainda tem aquela constante, e aquele N nosso para o ar é sempre quadrado. Então, o corpo cai nesta relação. Vale verificar que elas são diretamente proporcionais. Se esta velocidade vem diminuindo, diminui esta força. Se esta força vai aumentando, ela vai aumentando a velocidade. É por isso que o grande estudo e a grande aplicação do arrasto está sempre associada à queda dos corpos. Porque a gente passa a analisar, além da força de arrasto, a força peso. Bem, agora, e esta constante K? Esta constante K é dada por esta expressão. Fala, professor, eu preciso me preocupar com esta constante? Não, eu só estou mostrando aqui para vocês um caso geral para estudo de aerodinâmica. Ok? Mas para o seu vestibular fica tranquilo. Ok? Bem, este meio é um fator matemático, tudo isso surge experimentalmente, mas ele está associado à questão de energia cinética. Isso aí fica mais lá para frente, para a gente conversar. Rho do ar, que é a sua densidade, a sua massa específica. C é um coeficiente de arrasto. E o ar é a área exposta ao ar. Vai depender, então, da maior área que está exposta no movimento. Ok? Agora, e este coeficiente de arrasto continua sendo uma constante? Esta daqui já é definida tabeladamente, porque ela depende muito da inclinação com que o objeto vai em relação ao movimento. Depende da compressibilidade do ar, depende da viscosidade, então são mais grandezas ainda interferindo. Portanto, criou-se uma tabela aerodinâmica para cada material, para cada objeto, e este coeficiente é dado. Mas, como eu disse, não se preocupem. Só trouxe para vocês conhecerem a ideia geral do que é esticar, que a gente sempre vê no ensino médio. Então, esticar é dado por isso. Então, há algo mais além. Mas, para os nossos vestibulares, nos basta saber isso. E, principal, que a força de resistência é diretamente proporcional à sua velocidade. Bem, e como que a gente vai analisar isso na queda dos corpos? Vamos voltar, então, e falar um pouco, agora, sobre o nosso paraquedista. No salto de paraquedas, então, procurei ilustrar algumas situações para que ficasse mais claro a gente ver bem detalhadamente. Bem, este momento aqui vai ser aquele em que a velocidade dele é nula. Ok? Portanto, é o momento que ele salta do avião. Ao saltar do avião, nele atua somente a força peso. Está claro isso para todos? Portanto, qual é a força resultante que está atuando nele? É apenas o peso e esta força resultante está para baixo. Está claro isso? Aí, conforme, então, ele cai, o que vai acontecendo? A velocidade, ela vai aumentando. Então, agora, ele adquire velocidade. Por ele adquirir velocidade, o peso aqui não muda. Por ele, então, adquirir velocidade, surge, contrária ao peso, a força de arrasto, a nossa resistência do ar. Que, neste momento, deixa eu diminuir um pouquinho ela. Ela ainda é pequena, porque ele está começando a adquirir velocidade. E esta velocidade vai aumentando. Conforme esta velocidade aumenta, a força de resistência do ar aumenta. Basta apenas lembrar que a força de resistência do ar, ela depende da velocidade ao quadrado. Mas, ela apresenta um limite. Que limite é esse? Do momento em que, deixa eu fazer aqui melhor. Do momento em que a força de resistência do ar se iguala ao peso. E esta velocidade aqui, torna-se constante. Então, ela vai de zero e vem aumentando. E, conforme ela aumenta, o vetor força de arrasto vem aumentando. Até o momento em que ele se torna igual a força peso. Então, aqui nós temos que o módulo da força peso é igual ao módulo da força de resistência do ar. Bem, mas e a força resultante? No primeiro caso, a força resultante ainda está para baixo. Só que agora, um pouco menor. Por que menor? Porque aqui só tinha o peso. A resistência do ar atuou contrária. Vetores em sentidos opostos, eu subtraio. Peso sendo ainda maior. Resultante para baixo, mas de intensidade menor. Agora, quando o módulo das duas forças se tornam iguais. A força resultante se torna zero. Por isso, velocidade constante. Primeira lei de Newton. Esta velocidade, então, é chamada de velocidade terminal. Velocidade limite de queda. Isso sem a abertura do paraquedas. Agora, o que acontece quando ele abre o paraquedas? A força de resistência do ar aumenta. Porque com o paraquedas aberto, abre-se aquela área de contato. Lembra? A constante K. Fazendo com que, então, a força do ar... Se torne muito maior que o peso. Que é aquele momento que tem-se a impressão que quando cai dois juntos, que um sobe, né? Lógico, ele não sobe. Por mais que a força do ar seja maior. Ela produz uma resultante para cima. Mas eu tenho o peso para baixo. Então, ele vai freando. Diminui a velocidade desse em relação a quem cai livremente. E aqui, então, nós temos a força peso dele. Então, o que acontece com a nossa resultante? Ela inverte de sentido. Se a gente adotar que ao cair o sentido é positivo, esta resultante, então, fica negativa. Porém, esta força do ar, ela vai se tornar maior o tempo todo? Não. É o instante em que ele abre, que ele é freado bruscamente. Depois, volta à mesma situação anterior aqui do limite da queda. Esta força de resistência do ar diminui, se tornando de novo igual à força peso. Então, aqui nós vamos ter a velocidade dele ainda para baixo. Só que agora um pouco menor. Então, velocidade de um, dois, três. Beleza? Só que surge uma aceleração no sentido da resultante. Que é ainda menor que a aceleração gravitacional. Ok? Porque tem só o frear. Agora aqui, as duas forças voltam a ser iguais em módulo. Módulo do peso igual ao módulo ao módulo da força do ar. E, de novo, a velocidade aqui vamos pôr um V4 torna-se constante. A nossa resultante dá zero. E, de novo, ele cai com velocidade constante. Então, é mais ou menos esta ideia que ocorre na queda de um paraquedista. Sua velocidade vem aumentando até o limite, mas extremamente alto. Ele abre o paraquedas para freá-lo, para não chegar com aquela altíssima velocidade no solo. Freando, ele vai diminuindo a velocidade até um valor constante, valor aceitável, para que ele tenha uma queda razoavelmente tranquila. Ok? Então, esse tipo de questão aqui, de situação, ela já caiu no Enem. O Enem, ele pediu um gráfico associado a essas relações. Ok? Então, é sempre bom a gente verificar como é que atua a nossa força, então, de arrasto. Então, galera, como a gente estava falando do paraquedas, que a gente tem aquela velocidade limite, seja ele caindo sem o paraquedas ou com o paraquedas aberto. Bem, então a gente vai trabalhar ali só com a situação da queda dele diretamente, sem o paraquedas. Então, vamos analisar como que a aceleração atua durante a queda até ele atingir a velocidade terminal. Bem, se nós fizermos lá o diagrama de corpo livre, nós temos que ir para cima está atuando a força de resistência do ar e para baixo atua a força peso. Ok? E aí a gente tem da lei de Newton, que a força resultante é massa vezes a aceleração. Quando ele cai, sem que o paraquedas esteja aberto, a gente sabe que a força resultante ela atua para baixo. Nós já vimos, né, esses vetores aí na figura anterior. Portanto, nós temos que o peso menos a força de resistência do ar é massa vezes a aceleração. Beleza? Então, quer dizer que massa vezes a aceleração gravitacional menos KV quadrado é massa vezes a aceleração. Bem, com isso, matematicamente, a gente pode verificar que essa aceleração nada mais vai ser que G, passo M dividindo, corto M, só sobra G, menos KV quadrado sobre M. E este daqui, então, é o fator que mostra como a aceleração vai atuar. Pode ver que ela não é livre, como a gente aprendia em queda livre. Então, necessariamente, a aceleração não é G. Ela se torna G por este fator. Este fator depende da constante, da velocidade que ele vai adquirindo, mas também tem uma relação inversa da massa. Ok? Então, nós temos esta aceleração de queda. Poderíamos deixar em função da velocidade também, mas aí vamos falar da velocidade terminal. Vamos, então, aqui, olhar como é que ocorre a nossa velocidade. Vou chamá-la de limite. bem, então, como que a gente vai fazer a análise da velocidade limite? Se vocês lembram bem, é aquele momento em que o módulo da força peso é igual ao módulo da força de resistência do ar, que permite ter uma velocidade constante. Se elas em módulo são iguais a nossa resultante é nula, segundo Newton, não é isso? Isso quer dizer que o nosso mg é kv ao quadrado. Portanto, a nossa velocidade limite, vou pôr vl, ela nada mais é que a raiz quadrada de mg sobre k. E aí, se a gente quiser ter precisões nos valores dessa velocidade, a gente usa aquele k que nós vimos, meio de rho c a. Ok? Bem, então está aqui de maneira geral como que se comporta a aceleração e a velocidade. Sabe, professor, e quando o paraquedas abre? Quando o paraquedas abre, a força de resistência do ar é maior que o peso, lembram disso? Aí, só trabalhar matematicamente aqui. Mas, de maneira geral, é mais ou menos isso que os vestibulares, até um pouco mais aprofundados, né, cobram. O Enem, ele só pediu análise gráfica disso. Porém, está aí, essa é a ideia geral sobre o paraquedista. Vamos ver agora só uma ilustração geral de como que atua quando um carro está em movimento? O que acontece? Vamos, então, para a explicação. Então, Grisada, vamos encerrar a aula aí falando só da aerodinâmica. Fiz aqui a representação de um carro para a gente, então, entender um pouquinho como é que funciona. Bem, quando um carro, né, começa o seu movimento, ele desloca uma camada de ar ao seu redor. Nós vamos ter ar passando aqui por baixo dele. E nós vamos ter uma quantidade de ar que vai passar aqui por cima. Ok? Então, o que acontece? A quantidade de ar que passa por baixo é muito mais intenso do que o que vai por cima. Aqui, ele gera uma velocidade muito maior que a velocidade de cima. Vocês vão aprender quando a gente entrar no estudo de mecânica de fluidos que tem uma relação entre pressão e velocidade dada por uma importante equação conhecida por Bernoulli. Então, eu tendo uma maior velocidade gera uma pressão muito pequena. Lá em cima, menor velocidade, pressão maior, o que segura o carro no chão, né, permitindo com que ele ganhe estabilidade, diferentemente do avião. O avião trabalha ao contrário, passa-se menos ar embaixo e mais em cima da asa, o que levanta e dá sustentação. Agora, o formato aerodinâmico tem a ver com aquele C que a gente estudou. Em aerodinâmica geral, o formato de gota é o principal formato aerodinâmico que se tem. É o que mais consegue cortar e diminuir a resistência do ar. Ele tem um coeficiente daquele C, só que para aerodinâmica eles chamam de CX, cujo valor é de 0,05. Num avião é 0,0015. Ele precisa ser, né, cortar muito melhor o ar do que a própria gota, mas podem ver que o formato do avião em geral, da asa, é tudo nesse estilo gota. Já os carros convencionais, eles trabalham com o valor de 0,20 a 0,40. Podem ver, é a adimensional, como eu disse para vocês, tem tabela para poder mostrar tudo isso aqui, ok? Então é desta forma com que a gente avalia e analisa todo o sistema aerodinâmico. Criamos condições de cortar o ar, gerando zonas de pressão diferentes, seja para sustentar no chão ou sustentar no ar. Então a aerodinâmica tem muito a ver com isso. Jogos, corridas, afim, sempre que o ar for o principal meio atuante, devemos considerar isso. Quem mora em prédio sabe bem, sacada, vento, isso dá uma desestabilização ali, dá uma tremida, não é? Quem já sentiu? Não, né? Porque leva-se em conta na engenharia civil o estudo de tudo isso para diminuir esses efeitos. Então o estudo aerodinâmica não é necessariamente somente para veículos, né? Existem mais aplicações. Bem, se você gostou, deixe seu like, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo. Um forte abraço e um beijo no cérebro.